Oi Eu voltei, voltei aqui com o canal E é mano, vou voltar ali Com os vídeos, normal, segunda, quarta e sexta Não tenho certeza Se vai, tipo Já aí nessa semana começar Eu tô voltando ainda Dei uma animada, né, de fazer vídeo De novo, então eu espero que vocês Curtam aí essas coisas, tenho vídeo pra caralho Ainda aqui Vou também fazer uns novos negócios Que é tipo, mano, como eu tenho clipe pra porra Então eu quero usar eles Guardar, mano, porque eu gosto muito Isso aqui, eu vou usar o meu canal pra guardar essas coisas E de sobra vocês vão se divertir Porque é muito engraçado esses clipe, tá ligado E também é Provavelmente eu vou voltar com aquele bagulho De fazer memes, né, no Gmod e tal, não sei Como exatamente, porque Eu não tô achando nenhum meme interessante Ultimamente, eu só tô lembrando de memes Velhos, essas bostas, tá ligado Então, eu não sei Talvez mais pra frente eu descubra um jeito de Fazer vocês me recomendarem alguns memes Pra eu refazer, tá ligado Mesmo que a maioria de que Quando eu perguntei, falaram Da porra do Shadow, mano Vai tomar no cu, tá ligado Então, tipo, mano É... É isso, mano Eu voltei Vou voltar os videozinhos, assim E o vídeo hoje é de... Como que eu posso explicar? É do Danger Eu nunca lembro o nome desse jogo, cara É o Content Warne Alguma porra assim Mas eu gosto de chamar ele de Danger Porque eu sou... Sou retardado Mas, mano Aí é... Joguinho dele Só que eu fiz diferente, tá ligado Eu não fiz... Ah, então todo mundo gravou Assim, normal, né A tela e tal Eu não Eu só peguei os filmes Vocês só vão ver os filmes Então é por isso que talvez o vídeo esteja meio curto Eu posso estar falando Eu não editei ainda o vídeo que eu estou fazendo esse áudio Mas, então É... Pode estar meio curto Porque só tem os... Os filminhos, tá ligado Então A qualidade vai estar carregada Porque não tem como mudar isso no jogo Mas pelo menos está engraçado pra caralho Tá ligado E... É isso, mano Eu acho que é isso Eu voltei Vai ser o vídeo do Dungeon Porque eu já esqueci o nome Vou ver como que eu vou fazer os bagulhos do Gemod E é isso, mano Eu espero que vocês gostem e tal E é, mano Um beijo na ponte de vocês, mano Falou E aí, caralhinha do YouTube E hoje estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal de explorações Fotinhas Exato Tá comigo aqui, Pedrinho Lelo Então vamos lá, cagar de medo Galera, já foda Gente, me estupraram, comeram minha bunda E eu não gostei Gente, eu acabei de ver um assassinato aqui Agora é minha vez Meu Deus Meu Deus Gente, meu amigo Eu acho que ele foi estuprado Ai, meu Deus Gente Gente, ele tá seguindo por essa Sai, sai, sai Sai, caralho O que que era, porra? Galera Aquele ali, ele não me mata O que me sequestrou Ele só me leva pra nós Meu Deus, gente Ele é feio E ele quer me dar um abraço Ô, Zé Eu tô muito afim de abraço não, Zé Pô, não precisa afastar Filho da puta, mano Aia, aia, aia Acazalamento aqui, ó, galera Acazalamento ao vivo, mano Meu Deus do céu Já tá 20% Vem o outro Vem o outro agora, mano Acho que é melhor a gente passar Aia, aia, aia Aia, aia Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Eu gostei, gente Hoje eu vou cagar nas calça E aí, pessoal Tudo bem? Aqui quem fala Desliga essa porra, aê Desliga essa porra Nossa Se mata, hein É, então, gente Galera 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 Cadê o Nick? Nick Galera Galera Gente 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 Encontramos o Nick de novo Vai lá, cara Vai lá Ele tá vivo Ele tá vivo Mano É que no outro Você ataca com pouca fita Você acha que eu tô me divertindo Aqui nessa porra, mano Eu acho Eu tô me divertindo muito aqui Devolve um pedaço de cavalo Devolve um pedaço de cavalo Pedro É meu É meu Agora Devolve Caramba, gente Que incrível Vai, Nick Vai, Nick Vocês são habilidosos Ó Eu vou tentar Gente, eu vou tentar Eu acho que ele morreu Galera Então, né Os dois Incompetentes morreram pro lento Faustão Pentelho Faustão Pentelho Faustão Eu sou o Faustão Peideiro Peideiro? Peidorreiro Deleiro Eu tô vivo Eu tô vivo Eu não sei como Mas eu tô vivo Ai, caralho Mano, quer me dar um abraço Por favor Eu quase morri Eu quase morri Não Mano, caralho Eu começo a escondir uns bagulho louco ali Ai, galera Que medonho Que medonho Isso aqui merece um bilhão de likes Pelo amor de Deus Que medonho Ai, que triste Eu desci ter vantei aqui sozinha Sem ninguém Galera Isso aqui precisa de um bilhão de likes Um bilhão de likes Galera Deixa um bilhão de likes Um bilhão de likes Galera Tamo aqui Pra mais um vlog Dos caçadores de ledas Tá bom Tô vindo com a galé Aê Tá perdido Tá, vai se foder Isso é muito urgente Aconteceu que o Nick Não quer jogar o jogo Cês acreditam nisso? Tamo aqui, galera Nos caçadores de leda Tamo com medo Ô bagulho assustador Ô Pedro Gente, o bagulho assustador O bagulho assustador Basta, ele assustador Ai, que assustador Ai, que assustador Ai, que assustador Que assustador Ai, que assustador E aí, vai ser olduğu Cês acreditam nлем Olha aqui galera James Bound Alguém tenta passar aqui nos lancer É o RESISTENTE IRÍVEL É o RESISTENTE IRÍVEL É o RESISTENTE IRÍVEL Olha o RESISTENTE IRÍVEL AAAAAAAA 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 AAJAA AAAAAAAA AAAAAAAA Não, vai tu porra Vai tu essa porra PORRA O QUE É MEI mano gente eu acho que ele não tá vivo não gente eu acho que ele morreu gente gente foi muito assustador mano isso foi muito assustador mano eu acho que eu vou cagar as carcinhas quando eu tenho você eu queria saber se tem não vai começar você tem meu pênis tem 23 o homem da faca matou já se ela tomou eu cansei eu cansei eu cansei eu cansei eu cansei tem um bichu ele é o chiqueliro o chiqueliro gosta de abraço aí ele achou uma pessoa para abraçar ali ó ele não conseguiu aí ele abraçou tanto e tanto que fizeram tantos abraços gostosos e aí tá bom aí deixa o like e se inscreva tá bom só para o rogerinho aqui que tá do meu lado tá bom é isso né galera deixa o like gente peraí que ele tá enfiando no meu cu caralho ele tá enfiando no meu pouco o chiquelinho vamos vazar vamos tá pô a bícara da rolex vaza aqui a aí a lébrosa perigoso em você tem que ficar esperto com isso aí hein se não a lébrosa faz o que você O que você tem que fazer com os outros aí, vai. É do diabo esse dali, ó. Ai, caralho, que isso? Que isso? Deixa o like. Galera, achei um algo sobrenatural aqui, ó. Duas costelas aqui do... Chupa minha costela, filha da puta. Achei que ele ia falar, chupa minha costelinha, mano. Vai, vai, passa aí, passa aí, vai. Ó, ó, toma, toma. Vai, passa, passa, passa. Ai, filho da puta. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Ih, para aí, seu filho da puta. Seu filho da puta aí, rapidão. Vai acontecer algo tipo muito foda aí, ó. Eu não comi gostoso. Ai, caralho. Vai ser a minha, vai ser a minha. Meu tri que puta que pariu. Esse é o Kleber. Olha o Kleberzinho, mano. Vem, Kleber, vem. Ele é meu tímido. Olha lá, os perigos. Os perigos. Olha, gente. Olha, ele tá triste. Olha, ele tá triste. Ele tá triste, mano. Ih, o Kleber. O Kleber é muito entardado. O Kleber é muito entardado, Kleber. Olha esse filho da puta. Fazendo um Gokus Brother. Trouxe. Oi. Bom dia. Vai tomar no... Gente, o que que é isso aqui? Que que é isso? Que que é isso? Ai, que tenebroso. Ai, ó. Ai, ó. Tá, tá, tá. Gente, que merda. Ai, que merda. Ai, gente. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Você tá errado. Teu bicho morreu. Ó mano. Ó mano. Ó mano. Ó mano. Já deixa seu like, hein. Já sei que vocês são fodinho aí. Já vão deixar o like, né. Tô sabendo seus loucos da cabeça. Aranha, amigadinho. Aranha, que camo é aí. Aranha, que fofo, gente. Olha ali que fofo. É assim que você vê, o que é a natureza do seu mano. Tá ligado? Tá ligado? Tinho que já comem que maniveu. O rato humeu rouba amarei de novo, o rato humeu rouba amarei de novo. Tem aranha, padeira de aranha pra caralho aqui, socorro. Ai, 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 ai. Mano, eu tô me cagando. É por aqui. Eu quero deixar o like aí galera. Esqueça do like. Gente, perdemos um aqui, olha. Mas não tem problema, tá ligado? Nós seguimos a vida também. É, deixa o like. Exato gente, só não esquece de deixar o like aí porque nós merecemos. E manda um f aí pro céu, tá? Manda a foto do Facebook, vai ver. Ai que f... Ai, visualização fácil. Ai, fudeu, puta que par... Joga a câmera nele. Oi, obrigado. Mano, gravando com o comentário, que incrível. Vamos lá. Até rechear o outro. Ah, mano, alebroso. Alebroso, alebroso. Como é que você consegue fazer essa situação aí? Puta que pariu, mano. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Não, não entra não. Ué? Ah, tá dissatisfada, eu acho. Ah, toma uma maquiativa. É que esse negócio aí, ele começa... Gente! Tão cuidado, ele não golpou. Gente, fudeu! Ai, 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 ai! Mais um dia do papo do Rio de Janeiro, gente. Ai, gente, que medonho ali, ó. Ai, que medonho. Ele tá subindo! Ai, 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 eu me grito! Eu me grito! Galera, já vai deixando like. É, um milhão de gostei, né? O Nick não tá aqui, eu acho. Ai, caralho. Ai, caralho! Ai, 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 meu cu tá preto! Eu vou pra nave, e os caras... Ó, se o cara morreu, vocês avisam que eu volto pra pintar pegar outra. Tá bom, obrigado por avisar. Ai, gente, a gente começou a nossa busca pelo pintão. Não quer dizer, quer dizer... Ai, o Nick é especial, só que é especial de autista. Tá vendo? Não, não. Ai, cara! Ai, cara! O que é isso? É, gente! Olha aqui! Tá, cara! É, gente! Agora é isso. um problema aqui mas que não é grande coisa não Eu tô com muito medo. É só não morrer. É só não morrer. vai chegar só no belgão caralho mesmo a gente acha porra o milhão de likes em galera vamos lá é a minha é ação a obol e bom primeiramente aqui está fazendo a 32 graus ceus brucada Ai meu Deus do céu, tem um sequestrador aqui! Ó gente, vocês tão vendo aquele cabeça de saco ali no canto? Não, não me zoou! Olha ali ó, olha o que ele fez ó. Isso aqui é pra ele aprender, ele vai ficar de castigo ali e a gente vai fazer muita diversão e ver coisas assustadoras. Deixa o like. Então galera, eu vou fazer um tutorial aqui. Ai, peraí! Mostra aí a laterna Pedro, mostra aí a laterna. Gente, olha o tamanho do meu instrumento aqui, como vocês podem ver agora. Nossa! Olha ali que fale, o que que houve? Gravo. Ah. Uou! Uou! Para de gravar o amarelo, seu cabeça de cabaco! Grava isso aqui, isso aqui é importante. Ah, nossa. Aham. E aí? Ô Nick, para! Galera, 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 vocês ouviram isso, vocês ouviram isso. Mano, mano, pegaram o Pedro! Galera, pegaram o Pedro, pegaram o... Galera, galera, eu tô sendo casado, galera. Um minuto de like, galera. Galera, o bicho! O bicho, gente! O bicho! Não, mas ó, você tá de... Galera, eu... Galera, hoje... O link. Puta que pariu, tu é muito ruim de mira. Que que... Ai, meu bicho! Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Só passou, só passou, só passou, só passou, só passou. O que aconteceu? Olha o seu merda! Tá, fodeu. Bicho, explosão ali! Deixa que desce! Deixa que desce! Tá bom! Mano, 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 corre, Pedro! Tá, fodeu. Tá, fodeu. Falta, fodeu. Galera, ah tá, ele tá vivo. Eu peguei na tela dele. Puta que pariu, agora coma o defunto, hein? Lasers. Lasers perigosos, tá bom? Ela tem duas lanternas. É... A velha... ai caralho ai caralho gente ah ah já sei que para o seu lado ahh ahh isso nã é um rato não isso nã é um rato não ai caralho que horror mano vai se fuder esse jogo ah você seu filo da puta vai tomar no cú a lembrouse eu to vivo ai mas não por muito tempo ai meu Deus eu tô com muito medo cara eu tô com muito medo agora deu um cagaço aqui galera já cagamos muito na carça aqui chegou até minha pizza de baiana aqui mano já deixa seu like nessa porra galera saindo aqui ó porque a gente vai buscar lá a nossa morte né não tem problema não a gente vai ganhar tá bom ai caralho que susto nossa puta que pa seu merda olha o pênis grande pênis ai que susto seu merdinha o cleitinho cleiturrasse seu filho da puta eu tô me cagando aqui mano eu tô me cagando pra caralho viado QUE ISSO NÃO 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 TUDO BEM QUE QUE FALOU EDU GALEROS SE ARANHA O QUE VOCÊ TEM A DIZER SOBRE O FAUSTÃO PENTELHO ARANHA 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 gente a aranha vai me cagando por favor aranha eu to te perguntando aqui me responda dá pra tu gravar o seu merda dá pra gravar ô분 tá focusedando pronto vamo cadê a câmera morro tá comigo pegarão vamo vamo ai galera eu to vendo ele metendo a facinha bem no cu dele nossa senhora protege Demais Já deixa seu like que eu vou embora Dessa porra Na verdade eu acho que eu vou tentar recuperar os itens Eu acho que ainda é possível Se eu voltar aqui Vocês vão estar sabendo Deu bom tá galera, eu tô vivão aqui Deixa o like, eu esqueci de apertar Volta, volta Caralho Ai, que o suco, que o suco Ai minha puta, puta que pariu Esse ratinho desgraçado Cara Não Não, me solta Filho da puta Ai desgraçado Ai gente Meu amigo morreu Galera, cadê vocês Por favor Aqui Mano, pera, morreu Pera, morreu Pera, morreu Só a barra Gente Olha isso aqui tá muito tenso Galera, deixa um bilhão de likes Por favor Vambora Porra Que nem o Kelsey Gimbit Maluco Vamos Porra Que nem o Kelsey Gimbit Você é um cocôzão Não Ainda não Começando aqui Então galera A gente vai mostrar os males Feliz de morar em São Paulo Mostra aí Olha Tem muito estiração E a gente não gosta Aqueles ali são os males Olha Aqueles ali são os males Vai lá Faz um filme pornô Inspirando esses bichos Não Comigo não Oh my God Tchau, tchau.